Música Bom pessoal, eu sou João Sebastião, meu nome é JS. Tradicionalmente dou essa palestra, tanto no Python Brasil, às vezes no Fizzly também. O que é a palestra de Metapython? Ela não chega no nível da palestra do Guttony. Mas é legal porque foi interessante essa palestra do Luciano Ramalho logo antes, porque era uma continuação natural desses assuntos que ele estava mostrando. Como é que a gente usa essa história desses atributos under-under, dessas transformações do Python, decoradores, para fazer coisas que em geral a gente não consegue fazer na linguagem. E a palestra é que ela não tem um roteiro fixo. A gente vê mais ou menos coisas interessantes. Eu vou começar com um exemplozinho que tem alguns anos já, provavelmente alguns de vocês já viram, pode ser óbvio para mais alguns de vocês. Mas mostrei pela primeira vez em uma palestra relâmpago no Python Brasil, no Rio de Janeiro. Que é o quê? Eu gosto muito de Python. E eu não gosto muito de outras linguagens que misturam dados com comandos. Em particular, quando você olha uma linha e você não sabe se aquilo está chamando um comando, se está usando dado, depende da aspas para cá, aspas para lá, o que está acontecendo ali. E o que acontece? Às vezes você tem shell scripts que fazem isso. A linguagem shell é uma linguagem particularmente complicada. Que você tem uma sintaxe diferente para cada comando que você quer chamar. Você tem operadores diferentes que fazem coisas para manipular os dados. Então, às vezes, coisas que são triviais em Python, são difíceis de fazer em shell script. Por outro lado, às vezes tem coisa que você faz em 5, 10 linhas de shell script, e pode parecer que em Python ia ficar muito mais complicado. Você ia ter que fazer uma coisa, cada coisa que você só digita o nome de um comando externo no shell script, em Python você tem que fazer um os.system, os.popen, não sei o que. Eu não lembro se o Luciano mencionou aí, mas entre aqueles under-under das classes de Python, um que a gente tem é o get-attribute, o get-atttr. O que ele faz? Você pode customizar a recuperação de qualquer atributo de um objeto Python. Ou seja, você tem um objeto Python, ponto, alguma coisa. Esse ponto é alguma coisa. Você pode gerar o atributo dinamicamente. Então, frameworks fazem uso disso. Você pode fazer uma consulta de um atributo no banco de dados só na hora que o código tenta usar o atributo. Mas você pode executar código nessa hora. Você pode pegar o atributo de uma fonte que está escondida, ou você pode simplesmente... Deixa eu pegar ela aqui. É esse aqui. É o rip shell script. shell rip aqui. E todo código que você precisa para fazer isso que eu estou falando, por exemplo, para invocar um comando do shell em uma linha em Python, é isso aí. Eu tenho essa classe exec imedit. Aqui é um exemplo mais complexo que tem embaixo. O que eu faço? Eu instancio essa classe e eu ganho um objeto S, que eu ponho S, ponto, nome do comando, e o nome do comando é executado automaticamente. Então, se eu tenho um script de 10 linhas em shell script, eu posso fazer o mesmo script de 10 linhas em Python. E aí eu sei que meus dados estão dentro de aspas. Eu sei que se eu preciso redirecionar a saída para algum lugar, eu tenho como redirecionar. Eu só me importo isso aí. Claro que você pode deixar um pouco mais complexo se eu pegar os dados de saída com popen. Esse aqui só executa os comandos. Então, eu vou demonstrar isso aqui ao vivo. Ctrl C. Venho para um Python aqui. E aqui. Ctrl Shift V. E eu tenho agora um S. Eu simplesmente ponho o nome no comando shell. Ah, e nem porque eu tenho o módulo S. Eu tenho aqui o importe o S. Está aí. Então, qualquer comando shell que eu digitar aqui que não precise de parâmetros, simplesmente fazendo isso aqui com três linhas de Python, ele funciona. Qual que é a mágica? Eu uso o getAttribute. Na verdade, seria incorreto aqui. Esse exemplo é velho. Eu estava confuso. Você pode usar o getAttr. Qual que é a diferença do getAttribute para o getAttr? O getAttr só é chamado se o atributo que você quer customizar o acesso não está presente no seu objeto. Então, se eu tentasse pegar um atributo que já existisse na minha classe com o getAttr, ele ia pegar esse atributo e só ia chamar isso aqui para atributos novos. O getAttribute não. Ele é chamado para qualquer acesso a atributos. Então, você pode customizar, inclusive, acesso a atributos que já existam. Então, aqui começa a dar uma ideia do que você pode fazer. Você pode ter um objeto que pode ter atributos em qualquer lugar, do outro lado do mundo, no seu programa que você está usando. Aqui para baixo tem outros exemplos da mesma coisa, só que eu podendo chamar com parâmetros, por exemplo. Então, eu uso um s.popen, leio a saída e retorno o valor da chamada aqui. Então, o exec delayed. Então, se eu quiser, está legal, eu quero fazer a mesma coisa, mas eu quero o conteúdo como string daquele s que eu peguei. Copiei aqui. Opa. Acho que vou colocar o mouse, gente. Eu acabei de cortar fora o meu texto aqui. Oi? Ah, pode ser o colapse. Eu dei esse negócio aqui do colapse. Alguém usa esse feature de colapse? Não usa esses 10? Acho que é coisa mais... Alguém inventou e... Olha, que bonitinho, né? Então, está aqui. O shp também só usa o módulo OS. E shp.ls ele me retorna o ls como uma string. Então, vou postar um print aqui. Ok. Mais rápido, responder dúvidas, vocês perguntarem agora. Não vai dar... Vocês não vão conseguir perguntar, lembrar depois e perguntar depois. Tá tudo ok? Muito fácil? Vamos lá. Tá. 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 Obrigado. É difícil. Se você tem um programa shell que faz uma coisa muito específica, em geral, esse programa vai ter uma biblioteca. Então, depende se você está fazendo um projeto que vai ser um script de 10, 15 linhas, vale a pena você invocar ele externamente em um projeto processo com OS subprocess. Se é um projeto maior, é interessante você fazer a interação com a API, com a biblioteca do projeto. Eu tenho uma classe de C que identifica todos os seus dois na linha e a sua forma significa observando ele muito rápido. Quando está no ferro, a gente fica assim. O projeto dele e também o exercício de sistema rápido que não pode apresentar na terra. Se eu for para mim, eu vou ver se você tem. Se você também tem o ferro, se você também tem o ferro. Não, duas coisas. Você está tendo uma confusão pequena. E o CPython é esse que a gente está usando. O CPython é a implementação do Python padrão da Python Foundation. O Python que eu chamo aqui no console, que eu chamo Python, que é o que vem compilado da Python.org, é o CPython. Você está confundindo com... Você está falando do Cython, eu acho. Cython, né? Isso. É, é. Então, o Cython. Não há necessidade. Você pode, inclusive, o Cython facilita você chamar a sua função. Se você está pronta, está funcionando, você pode usar o Cython para fazer a ponte do seu script Python normal chamar o que você já tem. Não tem porque se já está funcionando. Agora, se você vai ter que ficar reescrevendo e implementando coisas lá, de repente você passa mais código para Cython para ficar mais fácil de entender. Um outro exemplo interessante que eu tenho aqui é esse aqui. Eu já mostrei ele algumas vezes, mas também dá para mostrar rapidinho. Esse não dá para entender o código todo, mas dá para entender a ideia. Tem um negócio que se chama Tail Recursion Optimization. O que é? Algumas linguagens de programação têm um mecanismo que é o seguinte. Quando você faz uma chamada recursiva de uma função ela mesma, a chamada reconhece. Se a chamada recursiva foi a última coisa, a função não precisa continuar executando depois da chamada dela. Por exemplo, aqui eu tenho uma função fatorial. Eu estou sem fio, né? Então, a função fatorial tem que chamar ela mesma aqui. Então, se eu chamar ela com 10, ela vai rodar com 10, depois ela vai chamar ela mesma com 9. E não preciso voltar aqui depois. Eu simplesmente vou executar essa expressão. Na verdade, essa aqui, ela precisa voltar aqui. Ela vai chamar aqui, vai ter o resultado dessa expressão. e vai voltar aqui. Então, essa aqui não funciona. Eu fiz um outro fatorial aqui que funciona. Então, essa aqui não precisa voltar. Ela faz essa chamada e não precisa executar mais nada aqui depois. Só que se eu faço isso em Python normal, o Python não tem como adivinhar que não tem nada depois disso aqui. Então, para cada chamada de função, ele aloca um pedaço de memória, que é o stack. Ele aloca um objeto que é o stack frame. Isso vai aumentando. Tanto que no Python normal, sem você parametrizar nada, você tem um limite de mil chamadas de função. Você passou desses mil limites, dá um caldef exceeded lá. Ok? Mas aí, o que eu inventei? Eu inventei um jeito de você remover a coisa dessa pilha de execução quando está rodando. O que acontece? Eu criei um decorator, que vocês acabaram de ver. Como é que funciona o decorator? Eu pego essa função aqui e anoto ela. E o que eu faço basicamente é... O código fica um pouco extenso para explicar em termos do tempo de palestra. Mas dá para entender a ideia. O que eu faço? Eu pego a função e anoto quando está entrando. Eu ponho um código para executar antes dela. Olha, estou entrando na função que tem a função recursiva a primeira vez. Então, normalmente, o que acontece? A função recursiva é chamada. Aqui, quando ela chama ela de novo, ela vai criar outra alocação na pilha, outra alocação na pilha, outra alocação na pilha, até acabar a memória. Aqui, o que eu faço? Eu anoto a chamada da função. Legal, estou entrando. A hora que eu vou entrar de novo na mesma função, em vez de chamar a função, chama a função decorado. Ou seja, vai cair nesse código do código de novo. Aí, ele verifica. Opa! Eu já tinha entrado nessa função antes. E o que ele faz? Na verdade, em vez de chamar a função, ele põe dentro de um try accept. Então, ele verifica. Opa! A função que foi marcada, que ela pode ser chamada com tail recursive call, está entrando de novo. É um tail recursive call. O que eu faço, então? Eu levanto a exceção e pego de volta aqui. Aí, eu chamo só a função fora a semana. Então, o que acontece? Eu chamo a função. Quando chamo a função, ele é chamada a função decorada. Essa aqui. A função decorada anota e chama a função final aqui. O que ele faz? Na hora que a função final entra, ela está nesse nível da pilha. Quando ela chama de novo, entra aqui de novo. Quando chega aqui de novo, é chamada a função original de novo. Quarta vez. Só que quando vai chegar aqui a quarta vez, o que ele faz? Antes disso, aqui na terceira vez. Ele fala, opa! Não, senhor. A profundidade já é maior que um. Raise tail recursive call. Então, ele descarta esses dois elementos da pilha. Os argumentos ele anotou aqui em variáveis. Então, ele chama a função de novo com os mesmos argumentos que ela estava recebendo aqui, só que nesse nível. E, no fim, ele retorna o resultado da função só nesse nível. Então, isso aqui, eu emulo em Python uma coisa que só tem linguagens funcionais bem mais simples que Python. É engraçado que, os dois dias depois que eu fiz isso aqui, eu achei um blog do Guido Van Rosson. Parece que é um jogo do Guido comigo. Eu sempre invento fazer coisas, eu vejo ele falando, não, isso aqui não é para fazer em Python. Para quem viu em outra palestra do JavaScript, também teve um exemplo desse. E aí, ele falando justamente que não ia implementar ter recurso em Python porque não precisava. Na verdade, é muito mais tranquilo você implementar em Python. Então, algoritmos que seriam recursivos em linguagens tipo Scheme, em linguagens mais teóricas, vamos dizer assim, que o pessoal que começou a programar, que veio da matemática e gostava, é muito fácil você fazer de forma interativa. Mas esse mecanismo aqui funciona, tem um testezinho aqui. Então, o que acontece? Se eu copiar e colar essas coisas aqui, eu acho que eu tenho o executável dele aqui. Ele tenta fazer o fatorial de 999 e funciona. Ele tenta fazer o fatorial de 2000, com o fatorial normal ele quebra. Um fatorial de 2000 com o outro também funciona. Se não funcionasse, daria essa mensagem de erro aqui, senão ele vai imprimir o fatorial de 2000 na tela. Deixa eu achar esse arquivo então. Aí está. Deixa eu ver se está aqui. Não, vou ter que criar outro shell aqui. Apresentação. Esse exemplo existe há algum tempo já. Está aqui no Teorecution. Python. Teorecution é aquele código que está no editor. Então, está aí. Na verdade, ele não imprime o número fatorial, porque senão fica um número muito grande para estar na tela. Ele imprime o número de dígitos do fatorial. Então, o fatorial de 2000, o número com 9.131 dígitos. Deixa eu aumentar a coisa aqui. Licença. View. Edit. Eu nunca lembro disso aqui. Settings aqui. Eles mudaram esse negócio de uma versão para outra. operador. Então, de novo, isso aqui é uma coisa que você consegue manipular. Essa pilha de execução do Python. É a mesma coisa que o Luciano estava falando no nível além. Você tem... O Python tem tanta introspecção que ele permite você ver até o próprio caminho que o programa fez para chegar até aqui. Você pode entrar... Você pode estar em uma função chamada e você vê. Ah, legal. Eu quero ver o stack frame. Eu quero ver o ambiente de variáveis da função que me chamou. Aqui embaixo. Eu vou usar isso para outros exemplos depois. Não é uma coisa recomendada em canto nenhum. Nenhum lugar fala. Não, usa isso que é saudável, não sei o quê. Mas o fato é que isso é bem estável. Está documentado. Funciona em alguns casos. Não é que funciona em alguns casos. Tem casos que você realmente passa da linha. Tem uma linha até onde está documentada no Python. E a documentação do Python é bem detalhada nisso. Ela fala. Isso aqui é da especificação da linguagem. Tem uma hora que ela fala. Não. Isso aqui é detalhe de implementação. Isso aqui você não pode usar. Alguém tinha levantado a mão? Não? É só coçando a cabeça? Tá bom. Então, o que acontece? O engraçado é que esse objeto que fica na pilha de chamada, que é o stack frame do Python, é objeto de Python. Você pode pegar ele e verificar o que tem dentro. Você pode ver as variáveis locais, as variáveis globais. Você não pode é por conta de uma otimização. Não porque não pudesse por princípio do Python. Você não pode mudar as variáveis de que a gente chamou. Você não pode ter uma variável A que tem 5. Chama a função. A função pode até ver a variável A e saber que ela tem 5. Mas você não consegue reescrever aquela variável A. Mas se você não conseguir reescrever, não é porque decidiram que era perigoso demais. Python é uma linguagem para adultos que concordam com o que você está fazendo. Você teria esse poder. Esse poder só foi tirado em alguma versão do Python para trás porque você tinha muito tempo para pegar o valor de uma variável se você tivesse realmente que colocar todo esse dinamismo para acesso à variável. Então as variáveis são acessadas de uma forma mais direta. E aí você não... Esse dicionário de variáveis que você tem acesso é só uma cópia das variáveis, não são as variáveis reais. Tem uma coisa... Eu sou... Toque, tem esses papéis aqui. E aí vai derreter o projetor. Não gosto. Não, não tem ventilação em cima. Só do lado. Ok. Bom. Vamos passar para outro... Esses dois caras já tinham mostrado antes. Tem um novo aqui. Esse é legal. Que é uma coisa que eu vi... Teve uma coisa com o JavaScript nessa Pycon. E uma coisa que tem no jQuery, que o pessoal gosta em JavaScript, é aquela história de você poder selecionar uma série de objetos e colocar um ponto e colocar um método. E aquele método é executado para toda aquela série de objetos selecionados. Então, de novo, em Python, a gente precisou de... 25 linhas para fazer o negócio. Então, são coisas que... Quem envia uma palestra de Python com JavaScript, eu falei, olha, o que tem no jQuery você implementa de volta em Python em poucas linhas. Aqui está um exemplo. Isso aqui faz o quê? Ele está implementado para lista, eu não fiz para objetos geradores, ia ficar um pouco mais complicado para geradores. Ia dar umas 70 linhas. Mas o que eu faço aqui? Põe o mesmo truque... Eu herdo da lista, então eu tenho toda a funcionalidade de uma lista de Python. Implemento o tal do get attribute. Aqui sim, eu precisei desse. Qual que é a ideia aqui? Vou mostrar funcionando, depois a gente vai entender o que isso aqui está fazendo. Eu vou importar esses caras aqui, o helper e o chain. Eu já estou nesse diretório aqui. Aqui. Então, Python, import. Aliás, frontchainer, import. Asterisco. Então, eu tenho isso aqui agora. Chain. De 5 me dá um objeto que parece uma lista. Perdão. Chain range. Meu teclado está falhando. Então, isso aqui é um objeto que parece uma lista. Mas eu posso fazer isso aqui com ele. Transformar todo mundo em string. Assim não vai funcionar. Assim. Posso escrever assim. Chain... De... Não coloquei ela quando trabalhando com os ranges, porque é adequado a gente começar. Chain de 0, ou de 10 até 20. Tá? Ponto. Então, é um método que tem inteiros. Por exemplo, os under under sub. Isso aqui, então, é o método under under, que é o método responsável pela operação de subtração de números inteiros. Então, se eu chamar de um inteiro, esse under under sub 10, ele vai simplesmente subtrair 10 dos inteiros. Vou colocar 15 para começar de menos 5, para ficar mais visível. Tá? Tá aí. Tá? É mesmo. Então... Ou seja, isso aqui, né? Eu tô fazendo... Se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo o método sub do número 0. Legal. Subtraindo 10 de 0. O que eu fiz aqui, eu tenho um equivalente a uma lista semântica, só que a hora que eu pego um atributo dele, o que eu devolvo quando eu pego o atributo? Eu vou lá naquele chainable. Quando eu pego um atributo, eu não devolvo o atributo do jeito que ele vem. Se eu pegar esse atributo aqui e devolver esse atributo, eu tenho atributo da lista, não do conteúdo da lista. Eu devolvo o objeto desse helper. Esse objeto helper, o que ele faz? Ele anota aqui. O que eu crio? O que eu passo para ele? Só o nome do método. O nome do método que é chamado. Quando esse objeto tipo helper é chamado... Inclusive, tá aqui. Então, o helper anota os itens que ele tem. Inclusive, esse aqui é outro. Deixa eu ver uma coisa aqui. É esse mesmo, né? Eu só anoto o nome da função aqui. Então, eu vou prestar atenção só aqui. Eu estou usando esse aqui. Só essa parte do if, por enquanto, que eu mostrei para vocês. quando eu faço esse call aqui do sub, essa chamada de função... Então, isso aqui pegou um objeto, né? Ele devolve um objeto tipo helper. Não é o atributo sub. Esse objeto helper, quando é chamado, né? Então, under under, o que acontece? É um método que é chamado quando a instância da sua classe é chamada. O que ele faz? Ele cria um outro chain, que é aquele meu wrapper de lista. Então, isso aqui eu nem mostrei funcionando ainda. Ele percorre cada item da lista. O que? Quem é o self.itens? A própria lista lá. Olha, ele passa o self, que é a minha lista. Ele passa esse self aqui. Quem que é o self? Olha a lista. Então, vem com o primeiro argumento aqui. Ou itens. Ele anota lá. Para cada elemento na lista, tá? Se o nome do método for append ou pop ou iter, eu poderia colocar outros métodos aqui. O que acontece? Esses métodos aqui, eu quero pegar... Se alguém chamar esses métodos, eu quero pegar o método da lista, não do elemento lá dentro. Poderia colocar mais aqui, se eu quiser esse negócio ajustado para funcionar direitinho. Eu percorro. E aí, de cada objeto no item, eu pego... Perdão. Ah, não. Aqui não. Cortou aqui, né? Eu tô vendo esse em cima. Aqui eu tô vendo. Então, para cada objeto aqui, eu pego do item, aquele nome de função que eu havia anotado lá. Onada. Esse onada, a gente não chegou nele ainda. Tá? E aí, eu simplesmente chamo a função com ele aqui. Então, olha que interessante. Eu coloquei esse if aqui, o que acontece? Se o método não existir no inteiro, ele chama... Ele acerta o primeiro argumento que eu passar para essa chamada como uma função de fora do inteiro. Vamos supor que eu queira fazer o inteiro, mas eu quero transformar ele em string. Ele transforma. Tá lá dentro, né? Melhor ainda. Tá vendo que retorna outro chain aqui? Então, ele cria uma outra lista. Aquela lista aqui retornada também é um chainable. Desses. Então, olha aqui. Ele faz isso aqui. Eu posso fazer um chain. de range 5. Para cada elemento desse, eu vou chamar o método sub. Vou subtrair 5. Para cada elemento desse, eu vou transformar em string. E para cada elemento desse, eu vou multiplicar por 3. A string tem definido o mul, né? O que ela faz? Ela concatena o caractere com ele mesmo. Então, isso aqui faz até mais coisa que você faz no jQuery lá. E eu coloquei três linhas a mais para ter essa provisão. Duas linhas. Eu só simplesmente me preocupei em voltar um chainer. E o que eu falei? Esse aqui, na verdade, ele tem que processar tudo e retornar a lista de bloco. Se eu precisar fazer com o iterador que faz dinamicamente, eu já estava pensando como fazer, mas demora um pouquinho mais. E tem mais um truque que eu faço aqui, que é o seguinte. Se o método não existe aqui, por exemplo, string... Vamos tirar o sub. Transforma em string. Legal. Multiplico por 3. E aí eu quero transformar inteiro de volta. Que era o número. Então, o 4 ia virar 444. O que acontece é que... Opa! A minha string, quando chegar aqui, ele é uma string. Então, a string tem o mu. Mas a string não tem o int. Não tem o under under int na string. Você tem o método int. O built-in int que transforma a string inteira. Mas você não tem o método under under int dentro da string. Então, eu tenho uma provisão para isso, que é aquele if que vocês viram lá. Se aquele nome de método não existir dentro do objeto, ele pega o primeiro parâmetro que eu passar aqui e chama essa função. Essa função tem que existir no escopo global aqui. Na verdade, é. Eu passo a função com o objeto. Então, eu posso chamar qualquer nome arbitrário que simplesmente não pode existir como atributo dentro da string. Do it int. Tá? Tá aí. Então, uma coisa... Pessoal, o Python não tem esse chain. Você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Não dá para fazer. Eu já tinha feito antes só com o objeto. Você pode fazer. Esse aqui é o único cara que não está publicado ainda. Os outros exemplos que eu mostrei para vocês... Como eu falei, o JS, né? Se procurar no bitbucket JS Bueno, tem lá o meta Python. Os outros dois já tem. Esse aqui eu vou comentar logo. É um exemplozinho simples. É que eu tenho outros exemplos muito mais longos lá, né? Eu vou passar um agora, que também é um pouco longo. E aí deve dar já o tempo da palestra. Aliás, a gente tem... Já estourou sete minutos, mas é que eu comecei vinte minutos atrasando. A palestra é de meia hora, né? Então, vamos mais uns cinco minutos aí. O outro cara está publicado com um produto separado. Ele é até usável. Tem até alguns testes. Dá para usar em produção. Eu mesmo não uso ainda. Mas a ideia dele é a seguinte. É uma programação assíncrona com multiprocessos de forma transparente. O Python 3.3... Não lembro se não tem o 3.2. Ele implementa isso como... Um... Futures lá, né? Futures... Como é que chama? Futures concurrency. Uma coisa assim. Mas é um pouco burocrático usar aquilo. Aqui eu tenho Lelo. Lelo de Paralelo. Tá? O que eu faço? Em outras palestras dessas, eu já demonstrei um cara que era o Lazy Call. Em algumas linguagens de programação acontece isso. Você chama uma função, mas a função não é executada. Ela só vai ser executada quando você precisar do valor. Tá? Então você consegue gerar uma lista de chamadas de função. Você pode filtrar essa lista depois. E aí só no fim, se você vai saber se você vai usar, vai chamar. E aí você barateia um pouco o custo. Mas não barateia muito. Você vai ter que chamar a função lá na frente. E o problema que a gente tem com programação síncrona, você vai... Legal. Você quer abrir uma URL. Você quer fazer coisas... Você quer baixar 20 URLs na internet. 20 páginas HTML. Você tem que fazer... Você quer fazer isso em paralelo. O que eu faço aqui? Eu tenho aqui esse Lelo. Deixa eu abrir o Readme dele. Eu simplesmente vou usar esse wrapper aqui. A única coisa que eu uso do pacote inteiro, ele tem aqui... Esse aqui é um pouquinho maior. Ele está em produção mesmo. Esse paralelo aqui. Ele é um... É um decorador. O que eu faço? A função que é decorada com ele, ela me volta imediatamente. Não importa se ela vai demorar 20 anos ou 40 anos para voltar. Ela volta imediatamente. Só que ele volta para o seu programa em execução, só que ele abre um subprocesso do Python subprocess e executa a função do subprocess. A hora que você precisa do valor, aí ele vai parar para esperar o resultado. Se o resultado já chegou na hora que você precisar do valor, é muito bom. O resultado já está na mão. Se não chegou ainda o resultado, aí o resultado para, aí você para e fica esperando o resultado. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui é feito. Ou dar uma olhadinha... Vamos rodar ele primeiro, né? Deixa eu pegar aqui. Ah... Esse cara está... Não lembro onde ele está. Deixa eu olhar, não. Esqueci de diretório que ele está. Lelo... Esse cara é o módulo Python, está no PyPy. Se você der um Easy Install Lelo, você tem ele. Está naquele Python Brasil 5 mesmo. Mas ele é novo, ele é do ano passado, não é da Python Brasil 5, não. Só cobrir para esse diretório. As outras coisas são, lá desse tempo aí. Lelo... Tá? Então, está aqui. Ele tem aqui o setup py, e tem o Lelo mesmo aqui, eu acho. Está aqui. Então, se eu rodar o Python daqui, mesmo sem instalar ele no virtualenvy, eu consigo importar ele. Então, import Lelo... Não. From Lelo... Import... Paralel... E aí, eu posso importar time, por exemplo, ou fazer uma função que demora, porque a minha internetzinha aqui está flicking, senão eu podia fazer com abaixar no URL, né? Vou fazer uma função... Paralel... Que ela não faz nada, ela simplesmente... Perdão... Paralel... Def a... O que ela faz? Ela simplesmente... Espera 5 segundos... E retorna... 42. Se eu chamar o A... 42. João... Não funcionou. Ficou esperando 5 segundos aí. Mas o que aconteceu? Não é que ficou esperando 5 segundos. É porque alguma coisa precisou do resultado da função. O quê? O repre dela. O interpretador Python interativo precisa chamar a representação da função, o under under repre, pra mostrar o resultado dela aqui. Tá? Não, eu não quero mais mostrar na tela o resultado do A. Eu vou guardar dentro da variável B. Opa, tô aqui. Se eu quiser ver o B... Oh, faltavam 2 segundos ainda pro B. E isso aqui funciona pra qualquer coisa assíncrona, né? Na verdade, o que a função paralelizada retorna, tem que ser... Serializável, né? Ele usa o multiprocessing do Python, o multiprocessing do Pickle lá por trás, né? Pra serializar a chamada. Claro que alguém sempre pode fazer um negócio usando o Buffer Protocols, e vai ter outros objetos que você pode colocar, né? E o cara do Buffer Protocol saiu do Google, agora fez o Cap'n Proto. Eu tô acompanhando. Vai ficar mais rápido. Oi? Pode... Pode ter uma lista várias chamadas, depois intercute o. Não vou mostrar a lista... Melhor que isso ainda. Na verdade... Ah, é... Como é que é? Vou colocar numa lista várias chamadas... Tá. Tá. B... E vamos colocar um segundo intervalo em cada uma, né? If time.sleep1 or true. Isso aqui, então, vai fazer uma chamada ao ar a cada segundo por 10 segundos. A gente pode diminuir. Eu não sei o que acontece aí. Meu 5 está com defeito. Não adiantou que ele quer mostrar... Ah, tá, ele está dormindo, né? O time.sleep ali. Então, B agora. Ele vai esperar o tempo mais longo para mostrar, porque o RAP precisa do tempo mais longo. Mas é mais legal que isso. Vamos entender o código e depois vamos mostrar que eu tenho a provisão lá para poder trabalhar com o generator também. Então, está aqui o Lelo. Aí eu tive que usar a tal da metaclasse. O que é metaclasse? A metaclasse estava no nível das coisas que o Luciano estava falando, mas ele não chegou a entrar. A metaclasse, então, a classe em Python é um objeto como outro qualquer. Eu consigo introspectar, consigo fazer coisas. Mas qual é a classe de uma classe? Em geral, a classe de uma classe em Python, o que é isso? A classe é uma instância de um tipo de objeto. Esse tipo de objeto é o type. Agora, pessoal, tem que terminar mesmo com a Lesta. Mais dois minutinhos, então. Então, se você é de uma classe de type, você pode usar essa classe como metaclasse. E o único método que é interessante... Todos os métodos que você pode imaginar para o objeto no mais de Python, você pode imaginar para a classe. Em geral, a gente faz o override do new dela para mudar o atributo. O que eu faço aqui? Eu já fazia um exemplo que eu tinha mais antigo. Eu simplesmente sobrescrevo todos os métodos under-under possíveis. E o que acontece? Quando o Python precisa de um valor, de um objeto, ele tem que chamar um desses. O Python não usa o objeto enquanto ele não chama um desses métodos. Então, você põe algum objeto ou guarda em algum lugar. Esse objeto, para ser usado, vai ser guardado em um banco de dados? Ele tem que passar o str. Vai ser feita uma conta com ele? Tem que chamar o add. Vai ser feita uma divisão? Tem que chamar o div. Então, o valor só é usado quando o Python chama desses métodos. O que esses métodos fazem? Esse método só chama um get-atttr, um get-value lá em cima. Esse get-value, então, ele usa o mecanismo do multiprocessing do Python para pegar o objeto de uma query do outro processo. Então, na hora que eu chamo o método, eu disparo o subprocessing, disparo a chamada, a função no processo paralelo, que isso já tem no Python 2.7 também, inclusive aqui é Python 2.7. Esse cara funciona em Python 2.7 e Python 3. 3.2, 3.3, 2.7 e PyPy. E aí, a hora que eu tento usar o método, imprimir na tela, eu vou fazer a conta contra o número, ele vai chamar o método aqui. A hora que ele chama o método, ele faz isso aqui. Esse callwrapper aqui. Aqui, essa property value. Ela vê se o objeto já tem um atributo computed. Já tem um atributo computed, ele pega o value, e se a gente pega o real value que está lá guardado lá dentro. Se não tem o atributo computed, ele pega o real value. O real value é a chamada de função que espera o resultado final no outro processo. Esse cara aqui está pronto para instanciar. Então, pessoal, acho que dá tempo de uma pergunta aí. Quer dizer, não dá tempo, a gente estourou todos os tempos. Mas, se não, a gente continua. Esse Lelo aqui está pronto para instalar no PyPy. Perguntas? Exemplos? Vamos lá. Já viu aquele cara que removeu o self modificando o bytecode? Eu já fiz. Não lembro se foi um removendo ou modificando o bytecode. Já fiz. Ou se o cara remota o resultado do self modificando o bytecode? Eu já fiz. É o Wernick. Ele mostrou porque não era legal remover o self. Inclusive, esse é o Zen do Python, na verdade. A hora que você descobre o porquê do self, pode ir ligando. A hora que você descobre o porquê do self, é a hora que... É igual o Neo no Matrix. É a hora que você vê aqueles colandos de código. Eu já consegui tirar o self sem precisar aquilo. Mudando o atributo globals da função em tempo de execução. Com um declarador de classe que mudava cada método da classe para ver um global onde a variável self estava definida apontando para o objeto. Dá para fazer sem mudar o bytecode. E o do Wernick, ele muda o bytecode. Então, só vou deixar o meu e-mail para quem não tem. Vocês podem escrever para o jsbueno arroba simplesconsultoria.com.br Ok? E eu estou por aí. Temos umas palestras de lâmpago ainda hoje. E é coisa. Obrigado.